Música Deus irmão, se quem sabe, a quem meu pai deu ninguém toma, Deus irmão, se quem sabe, a quem meu pai deu ninguém toma. Ele deu para o Senhor São João, para ele ensinar seus irmãos, ele deu para o Senhor São João, para ele ensinar seus irmãos. Toda vez que ele escutar, este são de julgar-me não, toda vez que ele escutar, este são de julgar-me não. Deus irmão, se quem sabe, a quem meu pai deu ninguém tomou, Deus irmão, se quem sabe, a quem teu pai deu ninguém toma, Deus irmão, se quem sabe, a quem meu pai deu ninguém tomou. Virgem Maria Alegría de Jesus Cristo Que dá sempre Virgem Maria Quem possa me procurar Quem a procura Esse som não fica Quem possa me procurar Quem não procura Esse som não fica Passará o céu e a fé Mas as palavras do meu Pai não passam Passará o céu e a fé Mas as palavras do meu Pai não passam 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 Amém.